Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial aqui no Professor Youtuber. Eu sou o Lucas e hoje vou trazer um tutorial referente à edição e remoção de ruído em áudio, seja de uma pequena gravação ou até um vídeo. Bom pessoal, hoje vou usar o programa chamado Adobe Audition, dos pacotes Adobe. Essa versão é a CS6 e é para o Windows. Vamos então para o tutorial. Bom pessoal, eu vou fazer o tutorial em duas etapas. Primeira a gravação do áudio no Audition e depois a remoção dos ruídos do mesmo. Também pode ser feito com um vídeo importando ele. Bom pessoal, vamos lá então para o tutorial. Depois de ter aberto o programa, vamos aqui em File, New e vamos aqui em Multitrack Sension para criar uma nova sessão. Aqui nós vamos aqui dar o nome à sessão, vou colocar como Áudio 1. Aqui em Folder Location é onde vai ser localizado depois a sua gravação, depois da edição e tudo mais. Você pode escolher, eu vou deixar no padrão. No Template nós vamos deixar em None, em Sample Rate nós vamos deixar isso, Beat Depth 32 e Master Stereo. Se você quiser fazer um som um pouco mais de qualidade, mudamos aqui para 5.1, mas vamos deixar aqui o estéreo que é o padrão. Então, só mudando aqui o nome e o resto, tudo default, tudo padrão. É padrão, ok? Bom, vamos dar aqui um OK e clicar em S. Bom, aqui eu já tinha criado um áudio, então ele só disse para eu copiar em cima dele, mas não tem problema. Quando você criar não vai aparecer aquela caixinha. Bom pessoal, o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos aprender a como gravar com o seu áudio hardware, ok? O que seria isso, Lucas? Seria o seu microfone, o seu microfone do seu headset ou até o microfone embutido, nos casos dos notebooks e ultrabooks, ok? Bom pessoal, primeiramente nós devemos estar ciente que está instalado, plugado o microfone, tá? Então vamos lá para ver se está tudo correto, se não tem nenhum drive fora nada, porque o programa detecta isso e tem uma janela especial aqui que mostra, ok? Bom, vamos a ela. Então vamos aqui em Edit, vamos em Preferências, vamos aqui em Audio Hardware, ok? Aqui pessoal, nós temos uma janelinha escrito Audio Hardware, daí tem escrito assim, Device Class, MME, você deixa, ok? E aqui no Default Input é onde que está o seu microfone, olha só. Eu tenho só o microfone, que é o meu microfone do meu headset, que é da Logitech, ok? Então esse Default Input seria o nosso microfone onde vai ser a gravação, tá? No Default Output é onde que é que nós vamos escutar, seja o áudio do Windows XP, do Windows 7 ou até também da gravação. Então isso aqui não precisa mudar, mas tem o alto-falante do meu notebook e aqui também tem o alto-falante da Logitech, que é do meu headset, ok? Aqui embaixo não precisamos mudar em nada, fica ao seu critério, ok? Bom, vamos dar um OK aqui na janela e já estamos prontos para fazer a gravação. Bom, eu recomendo pessoal, nós usarmos aqui, não multitrack, vamos aqui em Wave From, que aqui nós vamos, você vai ver que vai tipo tirar um raio-x. É bem legal essa parte aqui, porque vai ajudar muito quando retirar o ruído, ok? Bom, então de padrão vai estar esse selecionado multitrack, nós vamos aqui com o mouse mesmo e clicamos aqui, ó, Wave From, ok? Beleza, aqui eu já tenho um projeto, então eu vou só apagar ele aqui rapidão, tá, ó, zerado, acho que está zerado, tá? E aqui pessoal, estamos prontos para fazer a gravação, tá? Se você quiser usar aqui, pode usar, ou também podemos usar o multitrack. Para você fazer a gravação no multitrack, você escolhe uma track de áudio, clicamos aqui no Arm From Record, ok? E clicamos aqui e vamos gravar o áudio. Mas como eu disse, por questões de edição de ruído e a retirada do mesmo, nós vamos usar aqui o Wave From, ok? Que aqui nós vamos conseguir ver o raio-x certinho e bem colorido, dá para ver onde que está o ruído. Bom, vou fazer agora uma gravação simples, vou mostrar aqui para vocês como faz a gravação agora. E depois, como retira o ruído, ok? Bom, então vou fazer aqui uma gravação rápida. Testando áudio 1, 2, 3 para o teste de videoaula, remoção de ruído em 1, 2, 3. Bom, você pode perceber que, olha só, de primeira cara você vê, nossa, isso é muito estranho. Mas não pessoal, isso é o nosso áudio, é o que a gente não vê. Posso falar assim que é o que a gente não vê, olha só. Todos os programas da Adobe tem a nossa querida agulha, que é onde você vê, seja no Premiere, seja no After Effects, ou até também no Sony Vegas. Então, isso aqui é padrão, essa agulhinha, onde vai ser a execução do nosso áudio. Eu vou só dar um preview aqui como ficou o áudio para vocês. Podemos perceber que isso daqui, pessoal, é tudo ruído. Aqui depois eu vou mostrar para vocês como tira. Testando áudio 1, 2, 3 para o teste de videoaula, remoção de ruído em 1, 2, 3. Você pode perceber que está um ruído chato para caramba, bem no fundo, né? O ruído simplesmente é isso daqui, tá, pessoal? Essa parte aqui, onde não tem as nossas bandas de som, essas ondas de som, né? Seria o nosso raio-x, seria o raio-x do som, tá? Como nós vamos fazer isso, Lucas? Bom, nós vamos primeiramente dar um zoom aqui no nosso áudio, para verificar corretamente a localização do nosso ruído, ok? Então, vamos com o nosso scroll do mouse, ou também podemos aqui com o zoom it, ok? Ou também dar o zoom na amplitude, né? Que isso daqui seria amplitude, né? Damos alt mais igual. Mas é muito difícil, então vai mesmo com o scroll que é melhor, tá? É recomendação minha. Bom, então vamos dar um scroll aqui, bem bonitinho. E você pode perceber aqui, pessoal, que bem aqui está o ruído, quer ver? Vamos escutar rapidão. Olha só. Voltando aqui. Olha só, então, aqui dá para perceber que está o ruído, quer ver? Olha só. Ou melhor, quer ver? Eu vou cancelar essa gravação e vou fazer outra para mostrar para vocês corretamente, tá? Não, não é que não deu nada, errado, nada. Eu quero mostrar correto para vocês entenderem o que é um ruído no áudio, tá? Bom, vamos gravar aqui de novo. Eu vou deixar um tempo maior para vocês escutarem bem o ruído. Olha só. Quer ver? Vamos voltar aqui. Bom, vamos usar essa daqui mesmo, então. Podemos usar essa daqui mesmo. Bom, então aqui, pessoal, nessa parte aqui é o ruído, tá? É bem essa parte aqui, ó. Você, é que ela, como está um som muito rápido, não dá para perceber, mas é isso daqui o ruído, ó. Essa parte aqui, ó. Isso daqui já é a amplitude do áudio, tá? Ó. E essa parte aqui já é o ruído. Bom, pessoal, como nós vamos fazer para tirar? Nós vamos usar o efeito Noise Reduction Process, que é redução do ruído, tá? Bom, vamos fazer o seguinte. Nós vamos aqui com a nossa agulha, vamos selecionar corretamente onde tem o ruído, tá? Ó, por exemplo, essa parte aqui também tem ruído, tá? Essa parte aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos usar a ferramenta Merck Selection Tool, ou vamos clicar no E do teclado para selecionar a mesma, tá? Vamos vir aqui em cima do ruído, vamos dar um, para aproximar aqui, isso. E vamos selecionar corretamente o nosso ruído, tá? Olha só. Vamos pegar aqui o nosso ruído mais ou menos aqui, tá? Selecionar ele bonitinho aqui, ó. Selecionamos eles aqui, tá? E o que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos tirar um Print Screen do áudio, tá? Um Print Screen, tá? Mesma coisa se você ir lá no teclado, né, e clicar Print Screen. Mas é do áudio, tá? Como nós vamos fazer isso? Depois selecionado com essa ferramenta, vamos clicar com o botão direito do mouse. Vamos aqui, ó. Capture Nose Print, que é Shift mais P no teclado. Ok? Ficamos aqui. Beleza? Selecionou. Vamos agora aqui em Effects, né, que é Efeito. Noise Reduction ou Restoration. E vamos aqui, ó. Noise Reduction Process, ok? E aqui, é complicado, tá? Aqui, pessoal, você pode perceber que o ruído já foi melhorado, tá? Como nós vamos fazer para verificar se ele foi mesmo, quer ver, ó? Vamos voltar aqui. Deixa eu baixar aqui. E agora, para aplicar em todo ele, nós vamos clicar e selecionar tudo e aplicar. E vai demorar um pouquinho. E olha só, pessoal. Opa! Selecionar todo o áudio. Vamos aqui, aplicar ele aqui. Se você quiser mudar alguma coisa, fica à vontade, mas eu vou aplicar e você vai ver que mudou bastante, ó. Testando áudio 1, 2, 3 para o teste de aula, a promoção de um vídeo no 1, 2, 3. Olha só a diferença, pessoal, desse daqui, ó. Opa! Por exemplo, desse áudio aqui, ó. Alô, teste de aula de 1, 2, 3. Ó, por exemplo, esse daqui, que eu tirei o ruído antes, ó. Testando áudio 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, testando áudio 1, 2, 3. Nossa, eu gosto de falar 3, hein? Bom, mas olha só, isso aqui eu já fiz um teste para a remoção do ruído, olha só. Vamos ver de novo aqui. Alô, teste de aula de 1, 2, 3. Bom, agora você vai ver, eu vou gravar uma outra gravação rapidão, ok? Vou gravar uma outra gravação fóreo. Vou aqui gravar rapidão, tá? Deixa eu voltar aqui nas gravações anteriores aqui. Bom, vamos, ó, daí por exemplo, vamos aqui gravar então no multitrack aqui, para dar um exemplo, né? Ó, vamos clicar aqui no M4Record e vamos gravar aqui. Alô, teste de áudio 1, 2, 3 para a videoaula. Vou deixar bastante ruído agora no final, olha. Beleza? Olha só, pessoal. 1, 2, 3 para a videoaula. Vou deixar bastante ruído agora no final. Olha só que ruído chato. Tá certo que até meus passarinhos estão assobiando ali fora, então dá para escutar, mas o ruído é muito alto. Para você tirar isso, mesma coisa. Vamos clicar duas vezes aqui e vamos abrir o Waveform, ok? Que seria as amplitudes. Olha só, vamos ver o áudio de novo. Alô, teste de áudio 1, 2, 3 para a videoaula. Vou deixar bastante ruído agora no final. Bom, então agora nós vamos selecionar todo esse ruído e tirar ele, tá? Mesma coisa, vamos aqui no Merck Selection Tool, tá? Eu fiz todos esses testes, pessoal. Você vê que tira mesmo, tá? Que não é uma... Por exemplo, tem muitos tutoriais que só mostram uma gravação, né? Que foi feita alguns dias atrás e eu estou fazendo ao vivo aqui para vocês para mostrar como funciona. Então, como eu digo, eu sempre trago tutoriais de qualidade, espero que vocês gostem. Bom, olha só, vamos fazer aqui. É, ó, marcamos aqui o ruído. Eu vou marcar um pouco mais e tirar bem o ruído, tá? Vamos aqui. Capture Noise Print, ok? Vamos aqui de novo no efeito, Noise Reduction, aqui, ó, Process, tá? Vamos selecionar tudo, vamos dar um Ripley e agora vamos ver como ficou o nosso áudio sem ruído. Cadê o ruído, minha galera? Olha só, cadê o ruído? Olha de novo. Alô, teste de áudio, um, dois, três, para a videoaula. Vou deixar bastante ruído agora no fio da aula. Cadê o ruído, hã? Cadê? Então é isso aí, pessoal. Vocês perceberam como um simples, é... Uma dica, né, de amigo, como eu trouxe para vocês um tutorial, ajuda muito em uma edição de aula. Lembrando, pessoal, que se você faz vídeo para o YouTube, se você não tiver um áudio bom, me desculpe, mas você não vai para frente, tá? Eu já tive três canais, os três nunca deram certo por causa do áudio e ninguém falava isso para mim. Então, estou trazendo essas dicas para vocês, para vocês se darem bem. Espero que vocês gostassem desse tutorial. Se quiser ajudar, dá aquele gostei favorito para ajudar na divulgação, tá? Muito obrigado por ter assistido essa videoaula. Quantos minutos deu? Vamos ver a produção, três minutos. Mas deu para entender, né, pessoal? Eu fiz vários testes, vários conceitos e tal, e vocês entenderam, tá? Agora eu vou trazer um tutorial rapidão, bônus, para vocês, ok? Bom, eu vou acessar aqui meu Premiere Pro, para mostrar aqui para vocês rapidão como faz a interação Premiere Pro com o Audition, ok? Vamos aqui, pegar aqui o Premiere Pro. Bom, então, pessoal, se você tem um Premiere Pro e você quer editar o seu áudio da sua edição do Premiere Pro, é simples, você vem aqui na track de áudio, vamos escolher aqui uma track, tá? Essa track aqui já está editada, mas é só um exemplo, então eu só peguei para dar um exemplo para vocês. Vamos aqui, ó, clicamos com o botão direito em cima dela e aqui, ó, Edit Clip in Adobe Audition. E aqui ela vai renderizar, vai colocar lá, quer ver? Lá no nosso Adobe Audition já vai estar o nosso áudio para fazer a edição, olha só. Então, ele vai carregar aqui rapidão, né, o áudio, carregando aí. E olha só, pessoal, um simples toque, você já consegue editar o seu áudio lá no Audition, olha só. Então, disso daqui já foi para o Audition aqui. E simples, você vem aqui e salva e ele já vai salvar automaticamente aqui. Bom, era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Foi um tutorial de remoção de áudio e gravação. E eu coloquei esse bônus porque tem muita pessoa que não entende que tem essa dinâmica entre os programas da Adobe, tá? Isso também funciona como Premiere Pro com After Effects, mas quem sabe posso trazer em uma outra videoaula. Bom, espero que vocês tenham gostado. Agora sim, um grande abraço do Lucas e até a próxima. Tchau, tchau.